O caminhão carregado com leite em pó foi encontrado num depósito em Aparecida, na região metropolitana de Goiânia. A carga é avaliada em 600 mil reais e foi roubada na cidade de São Paulo. O caminhão foi localizado em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Dois homens foram presos. A suspeita é de que eles façam parte de uma quadrilha especializada em roubo de cargas e que age nos estados de Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Outras oito pessoas já foram identificadas e devem ser presas nos próximos dias. Essas oito pessoas estão entre os roubadores e os receptadores, que são comerciantes de médio e grande porte, aqui em Aparecida de Goiânia e Goiânia. A polícia civil irá pleitear a prisão desses comerciantes e também pleitear a cassação do CNPJ dessas empresas que comercializam esse tipo de produto. No Brasil, o número de roubos em rodovias vem diminuindo nos últimos dois anos. No balanço parcial de 2020, a queda continua e, em Goiás, redução ainda maior, de quase 50%. 120 milhões de reais em mercadorias roubadas foram recuperados. A justificativa seria a maior integração entre as PRFs e as polícias estaduais. Todas as ações, desde o recebimento das informações, análise das informações e, no momento em que as ações são desencadeadas, elas são, não é simplesmente uma parceria, é uma integração real.